E se eu te dissesse que em Florianópolis existe uma casa que custa 190 mil reais por dia, quase 6 milhões por mês, quase 70 milhões por ano? Alguns salários dos empregados dessa casa chamam a atenção. Tem telefonista ganhando 15 mil reais por mês e motorista ganhando 12. A maioria dos 389 funcionários dessa casa recebe salários bem acima da média. Para teres uma noção, com o valor gasto mensalmente para custear o funcionamento dessa casa, daria para contratar 5.800 vagas em creche em período integral. Você sabe de que casa estamos falando? É a Câmara de Vereadores Municipal de Florianópolis. A casa do povo. Ela é sua. É minha. E as contas dela somos nós que pagamos. Mas com um custo tão alto, salários tão sensacionais, os serviços que ela oferece para o povo devem ser ótimos, né? Vamos analisar os projetos tramitados em 2019. Foram 2.408 projetos ao todo. Desse total, 234 concederam medalhas, troféus, moções e títulos. Pera, pera. Vou te contar só umazinha. Uma das moções de aplauso foi para os Correios, pela alta qualidade dos serviços prestados. Oi? Outros 1.028 foram requerimentos, tipo solicitação de limpeza de vala, nome de rua, reparações e instalações de lombada. Esse tipo de requerimento é uma usurpação de função do Poder Executivo, pois o vereador não executa a obra. Mas como a Prefeitura é inacessível ao cidadão, ele acaba recorrendo ao vereador mais conhecido da região. E isso não está certo. O vereador tem se comportado como atravessador do prefeito. Mas o papel dele é fiscalizar o município e votar no orçamento quais são as prioridades. Agora vou te contar por que a nossa Câmara ficou famosa no país inteiro no ano passado. Em julho, os brilhantes vereadores aprovaram um projeto de lei que criava um vale alimentação de mil reais para cada vereador e aumentava o teto da verba de gabinete. Tudo isso em inacreditáveis 26 segundos. Soa meio estranho o empregado decidir ele mesmo um acréscimo no seu salário em 26 segundos. Tem alguma coisa errada aí. Concorda? Eu sou o único candidato que propõe diminuir o salário dos vereadores dos atuais 15 mil reais para o mínimo calculado pelo Diese. É isso e ponto. Quem quiser ganhar mais, que vá para a iniciativa privada. Precisamos retomar o caráter comunitário da Câmara. A atividade de vereador era voluntária até pouco tempo atrás, mas atualmente é uma forma de remunerar cabos eleitorais dos deputados nas bases. Por sinal, o trabalho do vereador deveria ser muito mais restrito do que é hoje. Muitas horas são perdidas com debates rasos e literalmente desnecessários, como acabamos de ver. E agora, você já se convenceu de que precisamos reformar essa casa? Meu nome é Bruno Negri, meu número é 30100 e eu preciso do seu voto.